A chuva começou a cair, mas está devagarzinho ainda em Bajer. Júlio César, perto da direita, levantou na área, tentou na marca do pênalti, desvio de cabeça! GOOOOOOOL! Gol do Lajedense! Maicon, camisa número 9! Agora para treinar a resenha com a turma, parte a cobrança, levantamento na boca do gol! Gol do Guarani! E aí, Maurício, ele tem a senha do gol em cobrança de fato, eu disse, o gramado molhado é um perigo! A bola quicou no campo e foi morrer no fundo do gol do goleiro Thiago! Gol do Cicobi, o patrocinador oficial da Série A2 do Campeonato Gaúcho! Bola para o Guarani na direita, puxando mais um contra-golpe! Pressão do Alvi Rubro, vem levantamento do café, colocou na área, olha a bola contra! Gol do Guarani! E aí, no cruzamento para a grande área, aos 42 do segundo tempo! Da Dauti, colocou contra a meta, defendida pelo goleiro Thiago! Vira o jogo, o Guarani de Bagé para manter 100%, para manter a invencibilidade!